Salve rapaziada, Nez na voz trazendo outro vídeo aqui do Favela Stens pra vocês e se liga nesse unão chave tá fi? E ó, é na fixa, chama a vinheta. Salve rapaziada, beleza? Esse aqui é meu carro, meu Uno 96, tô com ele faz pouco mais de um ano e tamo aí no projeto aí, tá bom? Jax, fala pra mim aqui uma coisa, ó, que rodas, é, que tamanho são, tala e pneu que você usa aí? Cara, o nome da roda eu vou ficar te devendo, eu não lembro o nome dela, mas ela é 17, tala 7, pneu 8535. Dá mó estresse rapaziada, depois eu te mostro a borda ali, vamos falar dos detalhes, que suspensão que você tá usando aí? Eu tô na fixa, mano. De dia a dia? De dia a dia. Olha a altura rapaziada, olha a altura. É mim, aquele dia você tava na ar mesmo, que a gente conversou. Agora a ar só no pneu, só aí que às vezes eu muxo ainda pra ficar mais baixo. É isso, deixa eu falar, vamos contar aí, que cor que é essa, diferente do Uno que não saiu em Uno nenhum. Cara, essa cor é um vermelho vivo, mano. É um vermelho vivo, segundo o cara colocou, e é envelope, né? Não é tinta. Não é tinta rapaziada. Eu mandei envelopar ele, porque ficava mais em conta. Olha pra vocês verem rapaziada, como que ficou top. Eu a primeira vez que vi, achei que era tinta, na câmera não dá pra ter noção, tá ligado? Que na câmera parece que ele é laranja, e ele é um vermelhaço rapaziada. E fala aqui pra mim, a grade também você costumizou aqui, né? Não é do... Tudo, tudo é o colocamento, tudo. Tudo, né? A grade, ele inteiro, por dentro também, as bordas da porta também, o cara... Vou mostrar ali, você corta a borda? Sim, sim. Olha lá rapaziada, se liga só. Quem que fez pra você? Fala aí, o cara já dá um salve nele. Cara, foi o Powerline o nome da página dele, quem quiser seguir lá. Aí rapaziada. Eu nem segui, mano. Pode crer. Eu só sei da página mesmo, cara. Dá um salve aí. É da hora, mano. É bom. Olha rapaziada, o corte, que louco. Ficou certinho, ó. Ele era dessa cor, vinho. E aí, ó, ele era dessa cor, ó, vinho, ó. Ah, você pode crer, ele fez aí na parte de cima aqui. Esse quando tá fechado, aí dá impressão mesmo, pô. Todo vermelho. Ah, ficou chave mesmo. Botei umas capinhas no banco também, pra dar uma... Esse volante também, pô, diferenciadão. Ele lembra os do GTI, né? Sim, sim. Do Golf mesmo. Esse volante tá todo mundo colocando, só muda o logo, meu amigo. Só muda o logo, né? Mais responsa, mano. Tem uma buzininha da polícia, pros caras ficarem loucos. É, por que nós ligamos aí pra galera ver? Deixa eu falar. Os bancos também... É diferente, não é? É original deles. Ah, pode crer, você colocou uma capa, agora que eu vi. O papelinho tava meio zoado aí. Ô, mas bonita essa capa aqui, gente. A gente tá feito também, vermelho. Aí, rapaziada, se liga no... No pneuzinho. 185-35, você falou, né? 185-35. Quero colocar o mais fino ainda, esse ainda tá grande. Vamos lá pra dentro lá, vamos entrar lá dentro. Vamos contar a história desse carro aqui. Licença aí, irmão. Opa. Fala aqui pra mim, que... Que detalhes que você teve que fazer nesse carro, quando você pegou ele? Cara, quando eu peguei ele, ele tava original. Era do meu coroa. Aí, ele me facilitou pra me pegar. Meu primeiro carro, esse aqui. Peguei, acho que foi no começo do ano passado. E ele tava alto. Meu pai tinha acabado e fez a suspensão dele. Pode crer. Até hoje, ele odeia, mano. O que eu fiz com o carro, mas... Pois é, o quê? Vida que segue. Ih, mano. O Uno, ele é muito complicado, né, cara? Ele é um carro que nem todo mundo gosta de baixar. Ele é difícil, na verdade, né? Nossa, é muito difícil, mano. Você gasta pra caramba. Eu peguei ele por 4,5 do meu coroa. E se for somar tudo que eu já fiz nele, pra andar assim nessa altura e sem pegar nada... É larga. Amanhã até larga, que você descobri. Já gastei uns 6 conto, mano. Papo reto. E ainda não terminei ainda. Quero erguer o sualho, quero andar um pouco mais baixo que isso ainda. Pode crer. Na fixa, não quero mais ar, não. Tive ar, fiquei 6 meses, mas não... Nada contra, mas é... Pro dia a dia, acho que não vale a pena. Dia a dia não vale a pena, eu acho. Dá muita manutenção. Acho que é bom você ter um carro pro dia a dia e outro só pra evento e tal. É muito louco, mas eu prefiro a fixa. E essa luzinha aqui? Diferenciada. Essa aqui? É. Então, essa aqui era da suspensão, mano, que eu ligava o compressor aqui. Então, agora ela tá nulo. Pode crer, mas que da hora, pô. Mas eu tô vendo alguma coisa pra mim ligar nesse conector aqui, mano. Quem sabe uns milha? Então, é isso que eu tô pensando. Não tem milha ainda, né? Não, não. Ah, eu já deixei o... É, o botãozinho aí, pô. E por dentro, mano, zerinho, rapaziada. Olha esse painel. Que ano que ele é mesmo, você falou? 9,5. 9,5, pô. Olha aí. Não tem um trincado, tem um nada, rapaziada. Zero. E preto do preto mesmo, rapaziada. Parece que... Siliconezinho canta aí, todo dia. Canta. Todo dia. Responsa. Mano, vidro elétrico já veio? Já, já. Vidro elétrico. Aí que da hora, rapaziada. Vidro elétrico. Completasse, mano. O Ninho. Ele... Não sei se essa versão já tinha direção, as paradas, hein? Não, essa não. Tá. Ele é bem secão. Quando tá andando, é tranquilo, porque você acostuma. Mas aí, só com vidro... Só com vidro. Vidro, pode crer. Fiat sol. Responsa. Tem o ar, mas não é quente, nem frio. É só o padrão normal. Pode crer. Mas é interessante, cara, porque onde eu chego é diferente, né? É diferente, ó. E ainda mais no estado de São Paulo, isso é normal. Não tem muito Fiat mexido, tá ligado? Não, não quer. Em mim, lá pro lado do Distrito Federal também, os caras mexem mais. Mas aqui você não encontra, mano. Não, é difícil, aqui é mais batido, né? Os carros pra trampar, né? É, é. Só o Ninho é só pra trampo mesmo. Então onde eu chego é bem... Só que é muito complicado. Eu tive que fazer as caixas de roda dele, que ainda nem finalizei. Eu só fechei ela, depois vou mostrar ali pra você. Vamos lá, vamos mostrar lá. Tive que fazer e erguer motor câmbio, né? Isso aí é dispensável, pra você andar abaixo com um, né? Erguer motor câmbio no limite e fazer as caixas dianteiras. E a traseira, pode deixar naquela altura? A traseira ali eu preparei, né? Os quatro amortecedores e coloquei o fecho. Coloquei o parafuso no fecho, mas eu quero tirar. Mas você inverteu o fecho ou não precisou inverter? Não, não, não invertei. Tá com os três, tá com os três facão ainda. E só com os parafusos alongados. Mas eu quero colocar molezinho, mano. Que daí dá pra andar um pouco mais baixo e com mais conforto. E a estética também, porque atrás a estética do fecho baixo fica muito estranho, mano. Entendi. Entendeu aí? Mas aí a gente curte, então vai fazendo uns pouquinho em pouquinho. É, é assim, eu já falei pra todo mundo, mano. Não dá pra fazer as coisas do dia pra noite, tá ligado? E assim, até acho que não vale a pena, mano. Porque o da hora é o processo. O processo. Você mesmo acompanhou o processo desse carro. É, eu falei o dia que você foi lá mesmo. Entendeu? Mas mudou muito. Mudou muito. E tudo devagarinho, tudo no seu tempo. Eu queria ter gravado ele naquela época e gravado hoje, ligado? É, é verdade. Porque pra galera ver mesmo. Porque mudou muita coisa, rapaziada. Mudou, mano. Mudou bastante. E tô mexendo. Não parei ainda não e nem pretendo parar até. O dia mesmo que você foi lá na... Que você colocou com ele na cor nova. Sim. Eu achei que era laranja. Porque de noite o bagulho brilhava, tá ligado? Era um vermelho tão forte que parecia um laranja, mano. De noite. Eu achava louco. Dependendo da luz. Dependendo da luz. Ele dá um efeito de laranja mesmo. É, e aí depois você falou pra mim que era envelope e tudo mais. Eu achei perfeito. Aham. Não, ficou muito bom. O trampo do cara. Quem puder seguir a página dele lá. Powerline, cara. O cara é, putz, muito top, velho. Atencioso pra caramba e detalhista, mano. E rápido, né? Porque ele envelopou meu carro em dois dias, mano. Ó, pra você ver. Tava tudo, né? Pronto, inteirinho. E quer agradecer alguém? Dar um salve pra alguém? Cara, não, mano. Só agradecer aí mesmo, principalmente o cara do envelope, né? Que tá chamando muita atenção o carro dessa cor. Minha esposa também, que sempre... Ajuda, né? Sempre acompanha. Da hora. Me ajuda pra caramba aí. Meus irmãos também, quem curte. São poucos, mas sempre tem, né? Um ou outro que curte também. Responsa. E ajuda, né? Da hora. E agradecer a Deus, primeiramente, por tudo, mano. E pelas conquistas, né? Amém. A gente vai conquistando e vai chegando ao objetivo. Amém. Rapaziada, antes de ir embora, dá um tchau pra nós aí. Tô junto, pô. Tô na hora. Aperta aí a buzina. Tchau, brigada. Tchau, brigada. Tchau, brigada. Tchau, brigada. Tchau, brigada. Tchau, brigada. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.